Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Liz, eu sou a criadora do canal Lelis com Amor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. E você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe seus comentários, dê sugestão de vídeo e não esqueça de deixar o joinha para mim. Eu agradeço. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui especial de desafio. Isso mesmo, gente. Eu recebi um convite de um desafio, tá bom? Da minha amiga Mônica, do canal Mônica Suculentas e Cia, tá bom, gente? O desafio é o seguinte, eu tenho que estar mostrando as minhas plantas que eu considero luxuosas. Isso mesmo, gente, as plantas que eu considero mais luxuosas aqui no meu jardim. Gente, eu confesso para vocês que vai ser muito difícil, viu? Eu acho que esse, para mim, é o desafio mais difícil, porque eu considero todas as minhas plantinhas luxuosas, sem exceção. Até a mais simples, né? Mas, como a gente tem que escolher, né? Então, vamos lá escolher. Lembrando que a Mônica me desafiou, mas quem deu início a este desafio foi a Vilma Galvão, tá bom, gente? Do canal Vilma Galvão Amor às Plantas, tá bom? Foi ela quem deu início a esse desafio aí das plantas luxuosas, tá bom? Aí, a Mônica me convidou e eu aceitei, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês as minhas plantinhas que eu considero algumas, né, gente? Que são muitas. Algumas das minhas plantinhas que, para mim, é luxuosa. Lembrando, gente, que todas, para mim, são luxuosas. Eu não quero que as minhas plantinhas fiquem tristinhas. Então, vamos lá, ó. Separei algumas aqui. Então, vamos começar aqui pela primeira, que é essa daqui, ó. A minha primeira, que eu considero muito luxuosa, é a minha Equeveria Alto Flamengo. Olha só se realmente não é um luxo. Realmente é um luxo essa criança. Olha só, gente, que coloração magnífica dessa planta, né, não? E também eu tenho essa minha agavóide. Se eu não me engano, gente, é uma agavóide estrela. Gente, olha o tamanho dessa criança. Olha só a minha mão. Maior do que a minha mão. E ainda está com haste floral. Então, para mim, essa daqui também é muito luxuosa. E ainda, ó, com várias hastes florais. Linda, né, gente? Como não poderia faltar uma branquela. Isso mesmo, gente. Olha que espetáculo de branquela. Essa aqui é a minha Equeveria Exótica. Olha só que linda que está a minha Equeveria Exótica. Ela bifurcou. Está com duas cabeças. Olha só que gracinha que ela está. Intacta, cruína, linda demais. Né, não, gente? Um luxo. Um luxo. E essa daqui, nossa, olha só. Sem comentários. Essa daqui é a minha Equeveria Fantastic Fontaine. Gente, olha que gracinha. Vai dar um monte de coisinhas lindas aqui. Nem sei se é ácido floral, se é brotinho. O que importa agora, né? Mas está linda demais essa planta. Bom, aqui eu tenho o meu Aeonium Suburst. Olha só, gente, que luxo. Que luxo este Aeonium. E aqui, ó, com brotinho. Olha só, gente, que gracinha esse Aeonium. É muito lindo, né não? Então, realmente é um luxo também. Este daqui, eu tenho duas espécies dentro, bom? Gente, agora, olha essa Jade Variegata. Que espetáculo de planta. Olha só como ficou nesse vaso amarelo. Que lindo que está esta minha Jade Variegata. Olha só como combinou com o vaso. Lindo, né, gente, esse vaso aqui? Então, para mim, essa Jade também é um luxo de tão linda. Agora, olha esse Aeonium Nobile. Olha o escândalo. O tamanho dele. Olha só que lindo essa coloração desse meu Aeonium. Lembrando, gente, que eu adoro os Aeonium também, viu? Tenho algumas espécies deles. Não todos, mas algumas. E olha só esse, que charme que está este meu Aeonium. Um luxo, né não? Fala sério. Ah, menino! Muito bonito. Agora, eu tenho aqui, não podia ficar para trás, claro, a minha carancolata. Olha só que linda. Que belezura que está as carânculas dessa minha lindeza aqui. Muito bonita, né, pessoal? E eu tenho também aqui, essa minha, olha só o tamanho dessa roseta. Essa daqui, eu comprei ela como Equeveria HB. Tá bom, gente? Comprei ela com essa identificação. Gente, olha só a coloração dessa roseta. Não, é muito linda, não é não? E agora, ó, está bifurcando também. Está dando outra mudinha aqui. Vai ficar com duas cabeças. Olha só que linda. Que espetáculo de planta. Tem que ser um luxo. Não tem como. É muito linda, né? E a minha opalina gigante, que também está um luxo, com haste floral e tudo mais. Isso mesmo, com direito a haste floral e tudo para vocês. Gente, eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas plantinhas luxuosas. Para mim, todas são luxo, sem exceções. Até mesmo a mais simples, que é a paraguaiense, para mim é um luxo. Todas são lindas. Eu amo minhas plantinhas, gente. De paixão. Para mim, é como se fosse filho. É muito linda, não é não? Então, eu estou muito contente em mostrar para vocês as minhas luxuosas. E quero passar adiante essa nossa brincadeira boa de plantinhas, né? E eu vou convidar a minha amiga Lu Carvalho. Tá bom, gente? Eu vou convidar a Lu Carvalho, do canal Lu Carvalho, Suculentas e Cactos. Tá bom? Então, Lu Carvalho, Suculentas e Cactos. Minha amiga, passo a bola para você. Quero conhecer as suas luxuosas também. Aliás, todos nós queremos conhecer as suas plantinhas luxuosas. Tá bom? Então, gente, desde já eu agradeço a todos vocês. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de comentar, curtir o vídeo e deixar aí o seu joinha para a gente. Tá bom, pessoal? E deixo um abração e um beijo para todos vocês inscritos aí. Tá bom? Quero dizer que vocês são muito especial para mim. Tá bom? Eu vou fechar aqui, então, nessa minha riqueza aqui. Tá bom? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.